Vem Vem dizer o que eu preciso Olha, se fui rude contigo Tu me deste um motivo Pro meu modo de agir Desprezei meu orgulho Em momentos talvez Te abracei e beijei Mas não acreditei Que estava amando As palavras vazias Nasceram do nada Não costumo perder Pois eu venço calado Não é de mim Te humilhar assim Já esquecestes Momentos felizes Um cigarro após outro Os seus gestos tão loucos O teu olhar no meu As palavras não ditas Sabe você Que eu quero sentir Te cumprir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu morrer de prazer Já esquecestes Momentos felizes Um cigarro após outro Os seus gestos tão loucos O teu olhar no meu As palavras não ditas Sabe você Que eu quero sentir Te cumprir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu morrer de prazer E depois de tudo Eu morrer de prazer Um cigarro que se encontrou Segunda czasu Um cigarro que eu não tinha E depois de tudo Eu quero sentir Ótimo